Bora, 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 bora Cadê o twistão? Tá de boa, cai não Cadê o twister? Vixe Maria Vai, vai, vai Vixe, vamos acelerar os twistão aí, moleque Vai vendo E aí, mulher do Lala, só de boa Na expectativa aí Vixe, isso aqui tá canhão, moleque Vixe Maria Ah, moleque Trenzão tá forte esse twister, velho Mas a outra lá também é sinistra Agora é o veneno, filho Uar, cadê os bichos, velho? Vamos lá, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau.